Música É meus caros gamers, juntem-se, preparem-se para comemorar mais uma vitória dos gamers Sim, após muitas críticas, após muitos debates, após muitos boicotes, após muitas tretas Nós finalmente ganhamos mais uma batalha contra a Blizzard Entertainment Depois de toda essa situação ridícula que a gente teve com Warcraft 3, Refort Que a gente já trouxe aqui na central, que foi um remake barra remaster do Warcraft 3 Que foi lançado totalmente cagado, com problemas, sem recursos, deletando o Warcraft 3 original E basicamente acabando com as boas memórias dos jogadores A galera pediu reembolso, a galera protestou, a galera reclamou E a Blizzard estava censurando, a Blizzard estava negando reembolsos A Blizzard estava fazendo seu papel de cuzona e não estava ajudando ninguém Mas depois de muitas críticas, muitos debates e depois das ações deles caírem Nós conseguimos, galera Quem fala com vocês é o Lionel Central E agora eu acho que vamos passar para vocês essa maravilhosa notícia Que a Blizzard finalmente arregou para os gamers revoltados E agora está de novo oferecendo reembolsos para Warcraft 3 A gente ganhou, eu falo, se a gente reclamar, se a gente criticar, a gente consegue mudança Tem que reclamar sim, senão vai continuar na merda que estava Ia continuar do jeito que estava E isso prova também que as empresas hoje em dia não estão mais no patamar que elas estavam anos atrás Elas não podem fazer o que elas querem Se a comunidade não gostar, vai reclamar E eles estão ferrados porque as ações vão cair, eles vão perder dinheiro E EA Games, Bethesda, Blizzard Você vê que essas empresas antes eram tidas como as melhores Vários jogos incríveis Hoje quando lança um jogo ruim, o que acontece? A galera vai na internet e acaba com o jogo Acaba com a empresa O que acontece? Eles perdem dinheiro E quando dói no bolso da empresa Dói lá para o CEO que ganha bônus milionários O que acontece? Eles começam a repensar os seus métodos de fazer games E talvez aí um dia, quem sabe, eles voltem a fazer games com amor E não pensando só no dinheiro, achando que a gente aceita qualquer bosta Exato, abre o olho, abre o olho aí galera Acabou mamata, acabou ficar mamando aqui no gamer Que não está sabendo de nada Hoje em dia o gamer está atento E a gente está aqui para falar as merdas que vocês fazem Vocês não vão mais passar batido não E a galera está acordando, a galera está mudando E isso aqui é um belo de um exemplo A gente vai explicar toda essa situação para vocês Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo o vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Para não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia, outra às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, como vocês sabem Agora no último dia 28 de janeiro A gente teve o lançamento de Warcraft 3 Reforged Ele que era para ser um remake Barra remaster Barra relançamento Do clássico de estratégia em tempo real Que foi o Warcraft 3 Quem já falou Foi um game gigantesco Era o terceiro de uma franquia enorme Foi grande online Foi grande single player Tinha milhões de fãs por todo mundo E ele também moldou o mundo dos games Pois foi a partir dele Que a gente teve o nascimento do gênero MOBA Foi a partir dele que a gente teve Dota Foi a partir dele que a gente teve League of Legends Que eles foram mods do Warcraft 3 Então assim, o Warcraft 3 foi muito importante Se popularizou ali, né velho Muita gente joga ainda até hoje, cara E como a Blizzard queria ganhar mais dinheiro com o Warcraft Foram lá e decidiram lançar esse remake Barra remaster Prometeram que ia lançar mais coisas da campanha Iam refazer as cutscenes Os gráficos iam estar melhorados Novos recursos Prometeram um monte de coisa E aí chegou dia 28 de janeiro E a gente jogou e descobriu o que? Que tava uma bosta Os gamers pegaram o game Tava com problemas Diversos recursos online foram tirados Gameplay tava uma porcaria Problema de conexão A textura em si O próprio jogo não tava tão bonito assim Mentiram nas cutscenes Não refizeram cinemáticas Não refizeram animações Os trailers são mentirosos O trailer mostra uma cutscene linda Bem animada E você vai ver a gameplay Não tem nada a ver com isso Então assim, foi um desastre E pra piorar Quando lançaram o Warcraft 3 Reforged A Blizzard deletou o Warcraft 3 original clássico Ela substituiu o clássico pelo 3 Reforged Então a galera perdeu o acesso ao clássico Perdeu tudo que eles tinham no clássico E a única opção de jogar o Warcraft 3 hoje é jogando essa versão cagada Então assim, todo mundo ficou perplexo com o que aconteceu e ficaram revoltados E aí começaram a pedir reembolso Óbvio Quando você é enganado Quando você sofre uma propaganda Nossa, o que é o seu dinheiro de volta? Tinha galera que nem abriu o jogo Eles compraram, instalaram Mas viram as análises E já pediram reembolso E a Blizzard não estava dando reembolso A Blizzard virava pra até pessoas que nem tinham instalado o jogo E falavam Ah, não dá Você jogou muitas horas do jogo Não posso te devolver o dinheiro Mentindo na cara dura Uma safadeza Um bando de vagabundos da Blizzard Mentindo e não querendo dar o dinheiro de volta A gente viu uma conversa De um cara da Blizzard Falando com um usuário que queria pedir o seu dinheiro de volta E o cara falando Não, mas não dá porque você já jogou demais E o cara virou e falou Tá, mas como que eu ia saber se o jogo presta ou não Sem testar, sem abrir ele E aí tipo a Blizzard não queria dar o reembolso Não, você comprou o nosso jogo Cada compra é final E o cara falou Não, no meu país, na Austrália As leis me protegem Eu tenho o direito de reembolso E o cara da Blizzard Olha, mas você comprou com dólares De uma empresa americana Um jogo americano de uma empresa americana Sabe assim, querendo pagar Como se as leis da Blizzard fossem superiores A de todo mundo A Blizzard tem que mudar toda a política dela de reembolso Você não pode simplesmente chegar e dizer assim Todas as compras que você faz na minha loja É final Se você comprou, foi por sua conta e risco Só que não é bem assim, Blizzard Você foi no seu site oficial E até hoje tá lá ainda O trailer que você anunciou Esse remaster, esse remake Essa reimaginação E você mostrou que teria coisas no jogo que não estão Então logo você prometeu uma coisa que não está lá Você fez uma propaganda enganosa O mínimo que você tem que fazer é devolver o dinheiro Só que na sua política você fala Ai, você não pode jogar demais Você já jogou muito Eu não vou te devolver Tá, mas aonde tá escrito Quanto tempo eu posso jogar? Onde tá escrito O que que é preciso para pedir o reembolso? Você não fala Não tem critério É tipo assim Eu dou se eu quiser Tá ligado? E essa frase ficou esquisita Mas vocês entenderam Mano, vocês tem que mudar isso E ela nunca dá Ela dá se ela quiser Ela nunca dá Isso que é o pior O cara nem jogou o game O cara nem jogou O cara nem jogou É ridículo isso E o outro cara foi lá e perguntou Tá, Blizzard Mas quanto tempo que é Que eu posso jogar Até pedir reembolso? Ele vira e fala Eu não posso te falar Eu não posso compartilhar essa informação publicamente Ô seu filho da puta Como que funciona a sua lei então, caralho? Porra Tem uma mentirada desgraçada Quando tu compra um produto na Sei lá, mano Tu vai num mercado Sei lá Tu vai numa loja E compra um micro-ondas Se o micro-ondas Tá com defeito Você devolve pra loja É uma coisa simples Só que um jogo Quando tá quebrado Você não pode devolver Deveria, né? É o básico, né? Mas a Blizzard não quer devolver Não, tudo errado Tudo errado Completamente sem sentido E os caras ainda Pra piorar toda essa situação A Blizzard tava indo lá E censurando a galera Que tava tentando pedir reembolso O cara fazia post lá no fórum da Blizzard E falava Galera, você que se sentiu traído Aqui está um tutorial De como fazer o reembolso Do Warcraft 3 A galera sendo banida Por postar como pedir reembolso A Blizzard tava fazendo uma merda Atrás da outra Não permitindo reembolsos E censurando a galera Que tava ensinando a fazer reembolso Um lixo Um lixo Uma administração De merda O que a gente fez? A gente reclamou A gente criticou A gente botou a boca no trombone E toda a internet Tava criticando a Blizzard O resultado Warcraft 3 Reforged É o pior jogo da história Do Metacritic O website que junta Todas as análises e críticas Da internet Parabéns Warcraft 3 tá com 0.5 de nota É o pior jogo da história E é isso que vocês merecem Blizzard E em toda essa situação Em que o jogo deles É o pior da história Todo mundo odiando Warcraft Todo mundo boicotando a Blizzard As ações da Activision Blizzard Começaram a cair que nem louco Nos últimos dias Caiu que nem uma desgraça Você vê aqui os dados A partir do dia 30 Já começou a cair Então o que aconteceu Mediante toda essa situação Agora a Blizzard Finalmente abriu as pernas Finalmente Nós ganhamos Começamos a ganhar Esta batalha Não a guerra Porque a guerra vai ser dura Mas pelo menos Esta batalha A gente começou A ganhar É oficial A gente pode ver aqui Nesta manhã do dia 3 Jogadores já estão relatando Que pedidos de reembolso De Warcraft 3 Reforged Estão sendo concedidos Instantaneamente Através do suporte da Blizzard Anteriormente A galera estava até falando De lei do consumidor da Austrália Como eu tinha falado E mesmo assim Eles não liberavam Mas agora Eles estão passando Aparentemente Rolou uma mudança Na política da Blizzard De reembolso E claro Isso é só Uma reação dela É só ela reagindo Respondendo A toda essa merda Que a gente tacou No ventilador Mas ainda assim Ela reagiu E agora Está rolando justiça Os gamers estão finalmente Tomando seu dinheiro de volta Estão finalmente Conseguindo reembolsar Essa porcaria Desse jogo Que foi falsamente anunciado E que continua sendo anunciado Como você falou Né White Você entra no 7 Warcraft 3 Ainda está aquela porra Daquele trailer falso Então assim O mínimo que eles tem que fazer É dar reembolso E na boa Essa política De reembolso Já devia estar disponível Faz tempo Seus safados É isso que vocês são Vocês são um bando de safado E tem mais a que pedir reembolso Por mim Todo mundo pedia reembolso Essa bosta E vocês perdiam Tudo dinheiro à toa E ninguém comprava Essa merda Mas pelo menos É um pequeno passo Na direção certa Que é liberar o reembolso Que a galera merece Não é mesmo? Merece mesmo Eu queria ver As ações Só da Blizzard Porque Activision Blizzard Elas se juntaram Então você vê Ali das duas empresas Juntos Queria ver só da Blizzard Porque Activision Tem jogos Que estão aí em alta Tem jogos Que estão vendendo bem Que está tendo um crescimento Então tipo Meio que Ajuda a Blizzard A crescer Tá ligado? Eu queria ver Só a Blizzard Porque se fosse só ela Meu amigo Eu acho que se a Blizzard Não estivesse com a Activision Talvez a Blizzard Tinha falido De tanto jogo ruim De tanta besteira Que eles fizeram Nos últimos tempos É um horror É um horror Eu fico feliz Que eles estão dando um rebolso Na verdade Além de feliz É o mínimo Que vocês podem fazer Porque vocês mentiram Em tudo Vocês tem que devolver Esse dinheiro É óbvio E daqui pra frente Aprendam Aprendam Que a gente Não vai engolir Mais nada Que vocês fazem Se Overwatch 2 Esse ano For uma porcaria Com certeza Vai estar As notas lá Extremamente baixas Também Só porque o de 2016 Foi bem Que depois foi decaindo Porque o Overwatch Lançou muito bem Foi um marco Na indústria de games Da geração E depois ele começou A cair Vamos ver se agora Com o 2 Vocês vão acertar Ou se vocês vão Fazer cagada de novo Será que vocês vão Cagar Diablo? Vamos ver Então sinceramente Hoje eu não confio Mais na Blizzard E vocês galera Se eu fosse Dar um conselho Agora Não comprem Jogos da Blizzard Na pré-venda Eu não vou dizer Pra você não comprar Jogos da Blizzard Porque eu não digo Pra você não comprar Jogo de ninguém Porque quem sou eu Pra dizer o que você Faça com o seu dinheiro Mas cara Pensa muito bem Antes de comprar Na pré-venda Espera o jogo Sair e ver Como ele tá A gente fala Mal da Activision Mas pra mim O Sekiro O Crash Foi dois jogos Incríveis que ela fez Ano passado Tá ligado? Eu joguei pra caramba Não é porque A empresa é ruim Que ela não pode Lançar jogos bons Mas não faça A pré-venda Porque a gente já sabe O que eles fazem Eles lançam o jogo Depois começam a botar Uma de microtransação Ou lançam o jogo Cagado e depois Não quer dar reembolso Então segura Espera sair as análises Entra aqui na central Sempre quando tem Algum lançamento grande Eu e o Lion A gente vai jogar o game Vai trazer a nossa opinião Pra vocês Então espera É só isso que eu falo Espera Exato Esperem Não confiem Nessas empresas Não dá pra confiar Já dá o seu dinheiro E depois você recebeu A única que eu confio É CD por enquanto Porque eu nunca Me decepcionei com eles Mas a hora que eu me decepcionar Se acontecer Eu também vou segurar É CD e Rockstar Eu diria CD e Rockstar Eu dou meu dinheiro Assim eu passo o cartão Não tem medo Mas todas as outras Não dá velho Todas as outras Tem possibilidade enorme De fazer uma cagada De fazer um jogo lixo De fazer um jogo mentiroso Warcraft 3 Que eu diga Mano Uma pérola Do mundo dos games Uma pérola Um marco no mundo dos games E olha só o que eles conseguiram fazer Conseguiram cagar Warcraft Um dos maiores jogos Um dos jogos mais importantes Do mundo dos games E eles conseguiram cagar Uma coisa dessas Então assim A gente tá num momento que Overwatch morrendo A Blizzard deixou o jogo morrer Ficou uma porcaria Heroes of the Storm Já era Heroes of the Storm Já era Hearthstone também A galera tá revoltada Desde a história do Blitzchang Battle for Azeroth Do World of Warcraft Também Uma DLC Porcaria Ninguém gostou Também Nada demais Agora Warcraft 3 Reforged Outra desgraça Teve Diablo Immortal Também Diablo de celular Ninguém quis Então assim A Blizzard tá Uma cagada Atrás da outra Uma cagada Atrás da outra A Blizzard não tá Dando uma bola certa No buraco Então assim Não tem como Não tem como Na boa A gente tá numa situação Em que a Blizzard Não é a mesma A Blizzard virou Uma porcaria Ela perdeu completamente O senso de postura O senso de respeito Pela sua comunidade Pelo consumidor E aquela paixão De criar videogames bons Eles não tem mais isso E sabe porque A Blizzard não vai cair Tão cedo Porque a nova política deles É de fazer Jogos mobile Pra cada franquia deles Então eles vão fazer Jogo mobile Pra todas as franquias E vão começar A ganhar muito dinheiro Nos mercados chineses Com esses jogos mobiles Com certeza É por isso Cara O jogador de mobile É diferente do jogador De console e de PC Ele aceita Esse tipo de coisa Jogos com milhões De microdatações Quem não viu aí O exemplo do Mario O Mario Kart Que lançou pra celular A gente fez um vídeo Mostrando que horror Que era aquilo E a Nintendo Ganhou um monte de dinheiro Com esse jogo Então assim É complicado É complicado A galera do mobile Ainda vai segurar a Blizzard Nos próximos anos Anota o que eu tô falando Mas que pelo menos Vocês saibam Que não dá mais Pra confiar na Blizzard Não dá mais Pra passar pano E na boa Não tem como Aguentar isso Que fique registrado Que esse daqui É um pequeno passo Mas é uma grande vitória Desde já Pra nós gamers A galera vive falando Ei vocês só reclamam A central só fala mal Só critica A central só fala mal De empresa De videogame Mas é claro Se a gente não reclamar Se a gente não botar A boca no trombone E não espalhar essas coisas O mundo dos games Não vai mudar E não vai melhorar Eles vão meter cada vez Mais microtransação Vão meter cada vez Mais jogo porco Vão cagar cada vez Mais franquias E se a gente não votar Com a carteira Se a gente não reclamar Não protestar As coisas não vão mudar Se a gente não tivesse feito Todo esse movimento A Blizzard não ia dar o reembolso E graças a toda essa movimentação Da internet Aqui no Brasil E na gringa Agora a Blizzard Tá finalmente abrindo as pernas Tendo que engolir a seco Essa porra desse reembolso Que isso fique registrado Se a gente reclamar A gente consegue Sim mudança Então lembre-se Faça a sua parte Vamos debater Bora compartilhar Bora reclamar Bora criticar Porque a gente não pode Deixar esses caras Fazendo o que eles quiserem Com a gente Somos nós Que movimentamos O mundo dos games Nós votamos Com a nossa carteira Nós movimentamos O mercado Com o nosso dinheiro E nós temos o direito De cobrar pelo melhor Sempre Então faça a sua parte E bora debater Beleza? Eu quero saber Qual a opinião de vocês Em relação a essa Pequena vitória Do mundo dos games O que vocês acham Da Blizzard Abrindo as pernas E o que vocês acham Desse lançamento Cagado E desgraçado De Warcraft 3 Reforged Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu